2020 foi um ano muito diferente, um ano de muitas aprendizagens, podemos assim dizer. Sofremos, sim. Perdemos entes queridos, também. Estivemos vivenciando uma experiência dolorosa em muitas direções, com certeza. Mas é também uma oportunidade de crescimento. É também uma oportunidade em que as nossas aprendizagens se multiplicam em várias direções. Nós mergulhamos em nós mesmos, refletimos sobre aquilo que o momento nos quer ensinar, sobre aquilo que a vida nos quer dizer. Então, neste momento de final de ano, nós nos dirigimos a você. Em especial, diante das aproximações das chamadas festas, entre aspas, este ano, de final de ano, Natal e Ano Novo. Mas nós queremos dizer a você que nos ouve nesse instante. Vamos fazer um Natal diferente, mas nem por isso com menos emoção, com menos amor, com menos integração. Nós estamos juntos, de novo, mesmo que não seja presencialmente, mas estamos principalmente juntos pela emoção, pela vibração. E nesses dias que antecedem o Natal de Jesus, embora tantas contestações sobre a data, não nos incomode essa situação. Que possamos lembrar das palavras curiosas de Napoleão Bonaparte, uma das figuras mais biografadas, que dizia que com todos os seus exércitos e generais, por um quarto de século, ele não havia conseguido subjugar um único continente. Mas que esse Jesus, é a expressão que ele usa, viu? Esse Jesus, sem a força das armas, vence povos e culturas por mais de dois mil anos. Porque a mensagem de Jesus é a mensagem do amor e do respeito. Porque a proposta crística é na direção de uma cultura de paz. É por isso que o Natal nos fascina. É por isso que esse renovar de ano, que é também o renovar de esperança, é sempre tão significativo para todos nós. Em especial, que a figura singela do menino na manjedoura possa tocar os nossos corações. Emmanuel nos diz por Chico Xavier, que com o nascimento de Jesus, há como uma espécie de comunhão direta do céu com a terra. Essa é a responsabilidade de todos nós, que desejamos, de fato, ser reconhecidos como espíritas e principalmente como cristãos. Que nós possamos sentir o Natal, viver o Natal, mas que possamos principalmente multiplicar o Natal e multiplicar a esperança renovada todos os dias do ano. É diferente esse ano? Sim. Mas nem por isso. É menos emotivo, é menos cheio de amorosidade. Encha o seu coração, o seu Natal, dessa singela emoção de fazer com que Jesus esteja presente em seu coração e que a esperança se renove através do esperançar, que é o esperar agindo ou esperar fazendo o melhor. A FEB TV é para você, é com você em todos os momentos. Que Jesus nos abençoe. Um grande abraço para todos nós.